Compaixão é um sentimento que a gente consegue sentir quando vê um outro ser vivo ou um ser humano sofrendo. E a gente consegue sentir a mesma coisa. Compaixão, ela é diferente de empatia. A compaixão faz você querer ajudar o próximo sem julgamentos. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. O Brasil está em chamas, né pessoal? Pra você que não me conhece, eu sou a Camila, proprietária do Top Pet Pet Shop há mais de 10 anos. E hoje eu vou falar pra você sobre um caso que aconteceu aqui no Brasil. E o Brasil está em chamas, né? Eu evito ver essas tragédias porque isso dói muito no meu coração. Mas às vezes é inevitável. E eu tenho uma compaixão tremenda pelos animais. Você pode me mostrar ser humano sofrendo. Você pode me mostrar mendigo. Eu sei que eles sofrem, que eles têm uma vida dura. Mas não me bote animal sofrendo na minha frente. Que eu tenho uma compaixão 100% por animal. E eu vou mostrar o caso de duas pessoas que também têm essa compaixão de 100% por animais. O perfil é da K. Japa Dobby. Elas estavam indo pescar. E no meio da pescaria, elas avistaram um foco de incêndio. E no meio do incêndio, elas encontraram isso daqui, ó. É o meu melhor ver pescar. Olha isso. Lugar maravilhoso, né? Ela ali arrumando as paradas. Só que, olha. Algum filha da puta resolveu botar fogo no bagulho. Cara aqui. Meu Deus do céu. Que coisa gotosa, meu Deus. Que coisa mais gotosa. Ah, meu Deus. No ponto. Ih, amor. Você tá só osso? Você tá com fome? Ai, você tá com fome, amor. Ai, que dó. Mãezinha. Calma, amor. Calma. Ai, meu Deus. Você é linda. Você é linda, amor. É. Tá pegando fogo no mato. E a gente acabou de achar uma cadela abandonada com um monte de filhotinho. É sério, tipo. Literalmente foi Deus que mandou a gente aqui porque eles iam morrer. Sem dúvidas. Tá pegando fogo no mato. E esses cachorrinhos tão aqui abandonados. Ai, meu Deus. E essa linda. E a gente precisa salvar. Amor, vamos pegar? Vamos levar pra casa? Ó, os cachorrinhos tão abandonados. A gente acabou de tirar eles dali. Ela também tá abandonada. E tá pegando fogo no mato. Então, a gente vai tirar eles daqui pra salvar. Vai cantar. Vai levar você pra casa? Vamos cuidar de você? É, amor. Você tem nenizinho, meu Deus. Estamos salvando essa linda. Venha. Venha, amor. Venha, que o mato tá pegando fogo, criança. Venha. E a gente vem no mato pescar. Do nada. Alguém botou fogo no mato. E a gente achou todos esses filhotinhos. Cara, sem dúvidas, foi Deus que mandou a gente aqui. Olha isso. Cara, tem noção que eles poderiam morrer? Nem um peixe, porém cês. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer com tanto cachorro? O que eu vou fazer com tanto cachorro? Então, pra mim, essa cachorra já tinha dono, tá? E pelo que a gente viu ali no resgate, tipo, tinha uma telha em cima dela, tinha todo um ninho ali preparado pra ela ter os filhotinhos e largaram a cachorra ali, infelizmente. E que bom, né? Que pessoas de bom coração, com compaixão, encontraram essa cachorra e levaram ela e os filhotes. E, ó, teve desfecho. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Mãe, é tão gostoso, filhotinho, novinho. Ai, que pena, meu Deus do céu. Ai, que pena, meu Deus do céu. Eu tenho que morar aqui. Eu tenho que morar aqui. Obrigado por me dar um banho e uma cama quentinha. Se não fosse você, eu não sei o que seria de mim naquela mata pegando fogo. Obrigada, mamãe. Eu te amo. Algumas pessoas têm um forte instinto de proteger seres vivos. E isso se ecoa aos cães abandonados, ou gatos abandonados, ou qualquer outro tipo de animal abandonado. E isso daí já é um instinto que a pessoa tem no ser, no eu dela. Ajudar um animal, como esse casal fez, pode gerar um sentimento de satisfação pessoal também. Você, quando ajuda um animal, você não está ajudando somente o animal, você está se ajudando também. E se autoafirmando como pessoa também. Por exemplo, quando você dá uma esmola, você não está fazendo aquilo somente pela pessoa, você está fazendo aquilo por você também, porque você acha que aquilo é o correto, porque você acha que aquilo é moral, porque no seu eu, como pessoa, você acha que tem um dever de responsabilidade também com aquela situação. Se você tem uma conexão com animais, esse instinto de tentar ajudá-los, ele é tão natural do seu ser, que você vai fazer isso sem nem pensar nas consequências. Você não vai pensar se você vai estar ganhando, você não vai pensar se você vai estar perdendo. Você simplesmente vai querer ir e fazer. Para mim, independentemente se você faz por uma satisfação pessoal sua, se você faz por um sentimento de moralidade que você tem no seu coração em ajudar animais, para mim, por si só, já é um ato nobre. Quantas pessoas ajudam umas às outras em troca de dinheiro, status, relações amorosas? Quantas pessoas só pensam no próprio rabo? E as pessoas que ajudam os animais, os animais eles não podem te proporcionar dinheiro, os vira-latas não podem te proporcionar muitas vezes status. Então, se eu vejo uma pessoa ajudando animais, eu sei que aquela pessoa tende a ser menos interesseira. Pode ser que eu esteja errada? Sim. Mas as minhas experiências anteriores se provaram que o que eu penso é o correto. Tem uma frase que minha mãe sempre falava que era assim, nunca confie em quem não gosta de animais. Eu tive uma amiga de infância que ela não gostava nem um pouco de animais, nem de gatos, nem de cães, nem de pássaros, nem de qualquer ser vivo que se mexesse. E aí a gente se dava muito bem na infância, a gente morava num bairro pobre até então, nós éramos pobres até então. Não que eu seja rica hoje, tá? Mas comparar a minha situação de hoje com a situação passada, sacanagem. E aí o tempo foi passando e depois que ela casou com o médico, meu Deus, ela nunca mais me ligou, nunca mais olhou pra mim. E ela só me procurava quando ela tinha interesse em alguma coisa, tipo ajudar no chá de bebê da filha, com lembrancinhas. As pessoas que não curtem animais, eu respeito, mas eu não quero muito perto de mim, não. É um preconceito que eu tenho. Vou fazer o quê? Eu amo o bicho. Mesmo que esses sentimentos que são da natureza humana não sejam recíprocos em animais, mas eles têm outros sentimentos. Animais sentem medo, animais sentem ansiedade, animais sentem alegria. Então, isso pra mim, eu poder proporcionar esses sentimentos a eles e ver que eles estão sentindo isso, pra mim já basta. E aí eu quero saber de vocês. Vocês teriam a mesma compaixão que esse casal teve? E é interessante você pensar nisso, porque é um belo dia, você pode estar dirigindo aí pelas estradas do Brasil e de repente, pá, dá de cara com uma mãezinha com um monte de filhotinho ali precisando da ajuda de um ser humano. O cachorro, ele não é um bicho da natureza. O cachorro, ele foi um animal criado pelo homem. O cachorro, ele veio do lobo, que vivia lá nas florestas, que era um animal selvagem. Esse animal foi tendo vários cruzamentos de canídeos, surgiu os cachorros, depois surgiram as raças, depois surgiram os grupos. E estamos na nossa vida moderna aqui, com animais que o próprio homem criou, que não podem mais ser inseridos na natureza. Eu acho engraçado quando as pessoas falam em alguns vídeos meus, nossa, mas ração não é da natureza? Não pode se dar ração para um cão? O cão já não veio propriamente da seleção natural da natureza. O cão é uma seleção do homem, tá? Então, se você soltar um shih tzu na natureza, eu sinto lhe dizer, ele está na base da cadeia alimentar. E eu sei que é duro ouvir certas verdades, verdades ardidas, nessa época de humanização dos pets que a gente vive, mas tem verdades que a gente não consegue mudar. E eu estou aqui para falar a verdade para vocês, eu não estou aqui para mentir. Mas, aos pouquinhos, a gente vai avançando. Muito obrigada a todos os membros do canal. Muito obrigada se você ficou até aqui nesse vídeo. E não se esqueça de deixar um comentário para engajar o vídeo. Compartilha com quem você acha que vai gostar dessa história. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Um beijo e até o próximo vídeo.